Fala pessoal, bora fazer mais um mapinha de HCE É nóis turma, vamos fazer aqui um 3 irmãs level 15 Tô fazendo aqui turma de suporte E tô fazendo com suporte 7.3 com 1700 de IP Porque esse set aqui que eu tô usando Eu vou sortear ele na live Na live não, no canal do Youtube Tem um vídeo meu no canal do Youtube aí Do sorteio, assim que a gente atingir mil inscritos Eu vou sortear esse set inteiro Ele tá valendo mais de 10 milhões, esse set aqui E dá pra fazer até level 15, até level 18 Dá pra você fazer de boa Tô fazendo aqui um level 15 Uma PT que eu achei aqui no chat do Albion A gente já fez um level 13 juntos Já fizemos um level 14 e agora tô fazendo um level 15 Porque o suporte não precisa Ter muito IP Porque o objetivo principal dele Não é causar dano É quebrar a armadura dos bichos E usar casaco real Mas como... Claro que se tiver mais IP Mais armadura você vai quebrar Mas não é tão impactante assim Dá pra fazer com 7.3 de boa, entendeu? Aí se você juntar dinheiro pra comprar um 8.3 Vai ser bom Pra você conseguir fazer os mapas E ter menos preconceito Que tem gente que tem preconceito É um pouco mais difícil achar PT Level alto com 7.3 Mas dá pra fazer até level 18 Eu tô fazendo aqui também, pessoal Na live Eu tô gravando todos os vídeos de HCE agora na live Eu vi no fim de semana Eu gravo no fim de semana E vou lançando aos poucos Ao longo da semana no canal no YouTube E aí eu vou conversando com a galera aqui na... Opa! O tanque morreu Eu vou conversando com a galera aqui na live E ao mesmo tempo fazendo O Will falou aqui Eu vi um pessoal falando que no caso da pesca é diferente dos outros Tu consegue encher diários qualquer tipo Pescando qualquer mapa Não, não, Will Isso aí não é verdade, não Se você clicar aí no diário Vai no mercado pra você ver E clica no diário lá Vai ter uma explicação lá no diário Falando que pra você poder encher o diário T6 Você tem que pescar peixes T6 pra baixo Se você pescar um peixe T7 ou T8, por exemplo Não vai encher o T6 Ao contrário Se você tiver diário T6 Pra você encher ele Você tem que pescar T6 pra T6, T7 e T8 Ah, eu tenho que olhar O Bobiel, eu tô te passando informação errada, Will Até eu agora me confundi Eu tenho que olhar lá de novo Como é que funciona isso Mas, por exemplo Se você tiver um diário T8 de pesca É um diário T8 Mas se você não tá pescando peixe T8 Tá pescando T5 e T6 Vai encher também Mas vai encher mais devagar Ah, meu Deus Agora eu me confundi todo Agora E olha que eu sou pescador T8, hein Só que eu não faço muita coisa de pesca não Mas Mas agora eu me confundi todo Vou usar o refresh aqui Depois eu vou ver se eu consigo olhar Eu vi o pessoal falando que no caso da pesca É diferente dos outros Você consegue encher os diários de qualquer tier Entendi Tier 8, por exemplo Mesmo com o diário tier 8 Você consegue encher pescando T5 Pior que faz sentido É isso mesmo Eu acho que é isso Faz sentido mesmo Tipo do linhador, por exemplo Eu olhei aqui E fala que o seu grau é até 2 acima Diário T8 de pesca Enche com qualquer tier de peixe É verdade Tem dois Tem dois tipos de diário O de pesca só fala ao pescar É isso mesmo então, Will Você tá certo É isso aí Eu que tô confundindo as coisas aqui E tô falando belbeira É isso mesmo então O outro é de qualquer tier O spanca tá falando aí Isso aí É isso mesmo, galera Mas o diário T8 de pesca Ele precisa de muito mais fama Pra encher Demora muito mais Do que o T7 Do que o T6 Por isso que quando eu pescava Eu lembro que eu gostava De levar o diário T6 De pesca E o T7 O T8 mesmo Eu quase nunca levava Porque Ó, o tanque não estunou Na hora certa, ó Porque o T8 Demora demais pra encher Mas Se você pescar muito, né Talvez você consiga encher De boa, assim Aí agora o tanque Estunou do jeito certo Agora sim, tanque Que isso O cara tá usando O cara me congelou aqui Você viu o DPS Que tá jogando de Frost Deixa eu ver qual que é a build Do Frost aqui Deve estar com o casaco real Ó Ele tá usando o Druida Mas muita gente Prefere usar o Hobby real Do que o Hobby Druida É... Achei a minha mina de ouro A mina de ouro No caso é Você pescar Pescar dá muito lucro mesmo É muito bom Das coletas A que eu mais gostei Foi pesca Só que Você pescar Na Red É muito concorrido, né Tipo assim Os mapas que tem Guia T7 É muito concorrido E você pescar Na Black É muito arriscado Se você for sozinho, né A não ser que você tenha Uma guilda Aí é de boa Aí você tem que pagar Umas taxas pra eles lá Mas é de boa De pescar Eu vou postar um vídeo De pesca Que eu fiz outro dia Pescando na Black Como eu não tenho Guilda Sempre que eu vou na Black É um... É um... Uma aventura Ai, ai Nossa, o cara tá cancelando Esse Frost Tá me congelando Esse mardito Sem querer Eu usei junto com o Healer Aqui o casaco real Vou usar de novo Já vou usar o batidão De novo Sim, vou comprar Um diário De cada Do T4 ao T7 E ir pescar Suave Nas amarelas Mais afastados Pra ir o pan na pesca Ah, entendi E fazer o teste De tempo Pra encher cada diário E quanto De compra e venda Isso aí Você tem que ver O preço dos diários O preço pra comprar E vender O T6 O T7 Como é que tá E ver Quanto tempo Demora Pra encher, né E aí você escolhe Um que dá Melhor custo-benefício Pra você Eu mesmo Quando pescava Em mapa T7 Eu gostava De tentar pegar Em guia Podre Eu levava o T6 Porque o T6 Tinha um preço bom E era mais fácil De encher Na época, né Mas eu não sei Hoje Hoje talvez O diário T7 Deve tá bem melhor Talvez o T7 Também não seja Tão difícil Faz o teste aí Né Vou usar o Batidão No Tank Tô usando todas As minhas magias Tá vendo Sempre rotacionando Batendo botas Jogando veneno De boa E tamo fazendo aí Turma O mapa level 15 Bem tranquilo Um set Que eu vou sortear Pra vocês Aí na live Já vou usar o capacete Já vou usar o refresh De novo Pronto Matamos O mini boss Matamos O mini boss Agora a gente vai Esquipar Minha guild Tá com HO No mapa de pântano Fica bem do lado De onde dá pra pescar Aí sim Mas depois você tenta pescar Também Que vale a pena Você pescar no mapa T7 Entendeu Tenta pescar no mapa T7 Se sua guilda tiver mapa T7 Que aí você tem chance De pegar peixe T7 Que os peixes T7 São os que mais vale É o kraken O enguia podre O pargo E o olho morto São os quatro peixes Que mais Que mais vale Tem um vídeo meu Sobre trabalhador de pesca No canal Que aí eu pego Todos os tipos De peixe Que existe E aí você vai ver lá Quais que são os peixes Que mais valem No mercado É esses aí Que eu falei Mapa T8 Ainda Aí sim Aí estou pensando em investir O problema é transportar Os set de coleta E os diários Mas é um mapa T8 Aí sim Aí é top Aí você pode pegar T7 na pesca Você pode comer os peixes Até você evoluir Que você evolui mais rápido Quando come os peixes Assim que você pegar T7 Você pode pescar na black Lá nesse mapa Você vai fazer dinheiro demais Com enguia podre E etc Eu fazia Mais ou menos 500 mil A 1 milhão A cada meia hora Eu fazia 500 mil Eu fazia 1 milhão por hora 1 milhão por hora Pescando Olha que maravilha É o mesmo tanto de um HCE Meu FPS caiu pra zero Turma Meu notebook travou Travou tudo Será que eu vou morrer? Caralho Meu notebook travou todo Pessoal Voltou 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 Aí eu não consegui ajudar a galera aqui Porque meu notebook travou É foda Isso aí que desanima A gente jogar É isso Ainda bem que eu não morri Tá bom Assisti quase todos os vídeos lá já Aí sim Aí sim Aí sim Pô Ó O cara já usou defensiva Porque esses moceguinhos Eles causam muito dano Nossa Alguém agrou a bruxa Eu acho que ele agrou a bruxa Sem querer Não sei como é que ele fez Pra agrar só uma bruxa não Mas ele agrou Então vou matar essa bruxa Né mano Eu vou usar aqui o refresh de novo Esse mapa pelo menos tem muito tempo Então Não tem perigo da gente perder ele por falta de tempo Por isso que eu gosto de mapa assim Mapa assim é muito tranquilo A gente quase nunca perde ele por falta de tempo Olha que maravilha Agora tem que fazer outra né A gente perdeu muito tempo aqui nessa pool Deixa eu ver quanto tempo falta Falta 10 minutos ainda 10 minutos? 10 minutos É É Falta É Eu falei que o mapa tem muito tempo Mas nós estamos Nós estamos atrasados pra caramba O tanque está Está fazendo muito devagar essas pools aí Na verdade Esse mapa aqui não tem tanto tempo assim não Olha o cara Está me congelando Esse frost Oh meu Deus Eu tento usar magia E o cara vai e me congela Esse marradito Logo se vê que ele não tem muita experiência Pronto Ai ai Já vou usar o batidão aqui Já vou usar meu Qzinho Bater bota Vou usar o raio pra cá Vou usar o Qzinho de novo E boa Vou usar aqui o refresh nos DPS Bater bota Jogar um veneno Vou usar o capacete E vou usar o refresh de novo Bem de boa Olha lá Para de me congelar Mardito Eu podia falar pra ele aqui Parar de me congelar Porque ele é brasileiro Olha lá Carlos Capita Eu estou com preguiça de falar com ele Ele não está me atrapalhando tanto Porque Eu também não causo tanto dano assim Mas faz raiva Toda hora que ele me congela aqui Ele me faz uma raiva Cadê o tanque, gente? De novo ele agrou a bicha A mulher Quase que o tanque morre Morreu Por quê? Ele fez errado aqui, pessoal Você tem que entrar Fazer a pull Estuna Olha o cara matando geral Me matou O healer O healer estava com a magia E o healer me matou Ai meu Deus O tanque Ele tem que entrar na pull Estacar o quezinho dele Estunar E depois sair pra longe Ele não pode ficar perto daquela mulher não Ele ficou perto dela E a mulherzinha ficou batendo nele o tempo todo E o healer moscou um pouquinho O healer não deu conta O healer moscou e não curou ele Na hora certa Ai o tanque morreu Mas a culpa maior é do tanque Que ele podia entrar na pull sem tomar dano Ele podia E tinha que sair pra longe Depois Entendeu? Não podia ficar boiando ali não Aí ó Agora ele entrou certo Ele entrou Tá estacando o quezinho dele Aí depois ele tem Terminou de destacar Routou com o W Ele acabou de usar o W Aí ele tem que ir pra longe Aí ó Agora ele fez certo É isso aí tanque Ele entra E estaca três quezinhos Depois ele usa o W dele pra routar E aí ele sai de perto Pronto Matamos Mas até você pegar todas as mecânicas Tem vezes que você Esse é o problema do tanque Quando você joga de tanque E tá prendendo ainda Você tá dando bobeira Se você erra a rotação Erra alguma coisa Aí começa a dar tudo errado Aí você fica pulando Pra lá e pra cá Desesperado E você não sabe o que você faz E aí você acaba morrendo Olha véi Esse maldito Vou falar pra esse cara Parar de Botar em mim Congelou de novo Nós estamos perdendo muito tempo Entre uma pool e outra Ó Falta cinco minutos Pra acabar o mapa Galera Cinco minutos É perigoso a gente perder Esse mapa agora Porque nós estamos perdendo Muito tempo Quatro minutos Caralho Será que vai dar tempo Galera Quase que ele usa errado Sem querer Eu usei junto aqui Agora o tanque foi certinho Na hora Pra poder cancelar a magia Caralho Eu acho que a gente vai perder Esse mapa Turma Vamos perder Esse mapa Os DPS também Não tá causando Dano o suficiente Esse frost aqui Esse frost Um hobb de druida Tem que ver O que ele tá usando A gente tá com pouco dano Pior que ele tá com lume Obra prima Ele até que tá bem Mas o frost Dá menos dano Que o Que o Cabeça leve Pessoal Três minutos Três minutos Tem que fazer As mulherzinhas Aqui ainda Já era Acho que já era Ele cancelou Bem na hora Pronto Ai meu Deus Dois minutos Galera Dois minutos Acho que já era Vão tanque Vão tanque Se desse pra refletir Eu acho que ia dar tempo Da gente fazer Esse mapa Mas não dá pra refletir Que sacanagem Vamos perder o mapa O que me deixa mais triste No HCE É isso Perder o mapa É foda Vou deixar o Header Usar o dele Ele não usou Vou usar de novo Olha Por que esse cara Tá me congelando Ele me congelou Aqui Ai meu Deus Eu tô longe De todo mundo E o cara Tá me congelando Eu tô longe Dos mob Eu não vou causar Dano nenhum a mais Um minuto Pessoal Pra acabar o mapa Já era Já era Agora os DPS Ficam nesse canto O Healer Fica no outro canto Boa tarde Kikinho E aí Tudo bom Meu querido Tudo de boa Um minuto Pra acabar O tanque Já sabe Que deu ruim Já Oh Tristeza Mas o que aconteceu Pessoal Por que que deu ruim O negócio É que deu ruim Porque O tanque errou Umas pools Ali de bobeira Uma hora A gente Ele tá demorando Muito pra fazer Uma pool E outra Esse frost Aqui não dá Tanto dano E foi isso Esse foi O nosso triste fim Mas quase que dava tempo Faltando um minuto a mais Ia dar tempo Se a gente tivesse um minuto a mais Falta 17 segundos Se o tanque fizesse as duas Ao mesmo tempo Talvez daria tempo Olha esse cara Me congelando Eu vou ter que falar com ele Meu filho Pelo amor de Deus Para de me congelar Os outros A toa Isso aqui é mais um motivo Que a gente não conseguiu fazer Perdemos o mapa Acabou Esse maldito Desse frost Tá me congelando O tempo todo E não é Tipo assim Você usa a parte Congelada o frost Quando? Quando De uma forma defensiva Mas nunca Você usa Nos seus amigos A toa Que nem esse cara Tá usando Eu tenho que congelar Para ativar a capa Mas não congela O cara Só porque tem que ativar A capa Ele tá congelando Os DPS dele O suporte dele O cara Meu Deus Aqui A gente tem que ficar Um longe do outro Para não Bater bota O tempo todo Para o bicho Não agrar na gente Que nem agrou Lá no DPS Que ele não bateu Bota Provavelmente Veio em mim agora Ainda bem que o tanque Puxou Eu tô aqui usando Refresh no meu DPS Pronto Matamos Mais um minuto Pessoal A gente tinha feito O mapa no tempo Mas aí Como eu falei Aqueles pequenos erros Custou o mapa Ai ai Vamos lá Para pegar o baú Agora E vamos ver Quanto de lucro Que deu Mas foram Vários pequenos erros Foi um errinho ali Outerrinho ali Vai acumulando E a gente perde Muito tempo Essa é a parte Traiçoeira Do HCE Turma Olha lá O cara agrou Geral ali Ai meu Deus Vamos ficar aqui no cantinho Agora esperar um Um DPS fazer Tomar um café Para dar uma acordada Agora é só Não vem nenhum item Para mim Só a prata Já pegou a prata Agora posso sair Eu já sei que não tem nada Porque não está vermelhinha Ali Se tivesse vermelho É porque tinha item Para mim Fizemos mais um Fizemos mais uma pinha De HCE Pessoal Vamos ver Vamos ver quanto de reparo De reparo que deu 160 mil de reparo Que eu morri uma vez Que o Healer Me matou Vamos ver agora Quanto que deu De lucro 600 mil Ganhei então 450 mil Mais ou menos Em 20 minutos De boa Pronto galera Fiz aqui Com o set De suporte Que eu vou sortear Na live Assim que a gente Atingir mil inscritos Esse set Aqui ó Então se você Tiver um Discord Da sua guilda Pessoal aí Compartilhe o vídeo Do sorteio Quem sabe A gente bate Essa meta aí Bem rápido Quem sabe É nóis turma Abraço então Até o próximo vídeo Deixa eu só mudar De tela aqui É nóis Abraço Valeu